Depois dos resultados obtidos nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2023, atletas brasileiros estão de olho agora nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris este ano. E programas como o Bolsa Atleta, do governo federal, são um importante incentivo na preparação para as grandes competições. Para tratar do assunto, a voz do Brasil recebeu o ministro do esporte, André Fufuca. Confira aí um trecho desta entrevista. Ministro, dois grandes incentivos aos atletas, desde esse que vão para as Olimpíadas com reais chances de pódio, até as categorias de base, são os programas Bolsa Atleta e Bolsa Pódio que a gente falou na abertura. Quantos esportistas são beneficiados hoje em cada um deles? Com que valores? O Bolsa Atleta hoje é o maior programa de incentivo ao esporte do mundo. Nós tivemos no ano passado mais de 8 mil atletas que foram beneficiados. No Bolsa Pódio tivemos um crescimento de mais de 20% em relação ao ano de 2022. em relação a esse benefício. E a gente trabalha para que haja uma evolução e chegamos na ordem de 10 mil atletas beneficiados esse ano. É importante que no novo edital que foi lançado, nós tivemos uma atualização a pedido do presidente Lula para que a gente pudesse incluir as atletas gestantes e puéperas. Porque imagine só você, uma atleta que é abençoada com o dom da vida e de repente ela perde qualquer tipo de apoio. Antigamente era assim, até o ano de 2023. A mulher que engravidasse, ela não tinha direito a receber o Bolsa Atleta. Agora ela terá direito a receber o Bolsa Atleta e após o nascimento do seu filho, também terá direito de receber esse benefício por mais de 3 meses. Da mesma forma, os atletas surdos. É impressionante nós acharmos que eles não podiam ser beneficiados através do Bolsa Atleta para os paratletas. E agora é uma realidade, essa instituição desse benefício também, para que a gente possa avançar e chegar à marca histórica de 10 mil atletas beneficiados esse ano. Isso pelo Bolsa Atleta, né, ministro? Isso pelo Bolsa Atleta. E o Bolsa Pode é outro número? O Bolsa Pode hoje são 405 atletas. Tivemos um crescimento de 20% em relação ao ano passado e tenho certeza que irá ser ampliado também esse ano. E qual o valor, ministro? Ele varia muito. Nós temos a Bolsa Internacional, a Bolsa Olímpica e o Bolsa Pode. O Bolsa Pode varia de 5 a 15 mil reais. O Bolsa Olímpica é em torno de 3.100 reais e o Bolsa Internacional que gira em torno de 1.850 reais. E os atletas com deficiência, quantos são contemplados com benefício hoje e qual a importância? Hoje nós temos, para que você tenha uma noção, a importância da questão do Bolsa Atleta. 90% dos atletas que ganharam medalha no PAN recebem esse benefício. E 95% dos atletas que ganharam medalha no Parapan também são beneficiários do Bolsa Atleta. Então, é um programa que demonstra que dá certo, um programa que traz resultados significativos ao Brasil, porque todos esses são os nossos embaixadores, são aqueles que têm que ter o apoio realmente do governo federal e só cabe a gente ampliar e trabalhar ainda mais para que isso seja um programa corriqueiro e de outono em todo o país.